E agora a gente fala de uma cidade que aposta no turismo e na gastronomia, mas que tem muitos outros atrativos e expectativas de desenvolvimento. No quadro Fala Município de hoje, a charmosa Canela na Serra Gaúcha. Canela é uma cidade privilegiada pela natureza, com parques cheios de mata nativa, trilhas, morros e vales com vistas. Exuberantes. O município da Serra Gaúcha está localizado a 120 quilômetros de Porto Alegre e atrai também muitos visitantes em virtude da culinária, principalmente aí no inverno. E é sobre essa cidade da Serra Gaúcha que a gente vai conversar hoje com o vice-prefeito de Canela, Gilberto César. Temporada de inverno, quais são os preparativos, como é que a cidade está se preparando para o inverno e também receber os visitantes, turistas? Na verdade, nós temos um calendário bem robusto, com muitas atividades culturais, a gastronomia da nossa cidade está cada vez criando corpo e se fortalecendo cada vez mais. Nós tivemos recentemente um evento que foi denominado Chefes na Rua, onde muitas pessoas estiveram presentes, prestigiando. A temporada de inverno é tradicional no município, não só pelas baixas temperaturas, mas também pela qualidade dos eventos que são proporcionados para os nossos visitantes, a gastronomia e a beleza natural que já é, já faz parte do município. Sem dúvida. E agora existe uma facilidade para chegar em Canela, não só pela rota panorâmica. É uma parceria entre Três Coroas e Canela, não é? Isso. Na verdade, esse projeto está em andamento e esse projeto vai buscar garantir que os turistas possam chegar à Canela direto por Três Coroas. Quando você chega em Três Coroas, você pode subir pela rota panorâmica e você vai ter acesso ali onde nós temos uma cachaçaria, uma vinícola conceituada, a vinícola mais antiga da região, também parques turísticos, que é o Open Park e outros parques que atendem já bastante turistas, são bem conhecidos no estado do Rio Grande do Sul. E é muito importante para a região a conclusão dessa rota, porque vai desafogar a 115, além de ser uma rota que vai gerar para quem visita Canela a natureza, o acesso à natureza aos parques. Se você quiser uma rota turística, ela já está pronta, o que precisa agora é alguns quilômetros ainda de asfalto. Bom, um dos eventos também que está acontecendo em Canela é a Semana do Bebê. E fala um pouco das atividades e dessa semana que está acontecendo, desse evento, que também é uma atração para os turistas e visitantes da cidade. A Semana do Bebê, Marcelo. É tradicional. É tradicional. A Semana do Bebê, eu estou completamente encantado pelo tema desse ano, que é Resgatando a Família na Era Digital. Uma semana voltada à discussão da primeira infância, na questão da saúde mental e física dos bebês, onde se debate vários assuntos durante a semana com médicos, nutricionistas, psicólogos. Tem toda uma roupagem também que é feita para atingir os bairros da cidade através dos CRAS, através dos postos de saúde. Uma pergunta só do jornalista, perguntando sobre a Semana do Bebê, jornalista lá de Canela, o Braulio Ricardo, da Clube FM, e também o Márcio Cavalli, editor-chefe do jornal Nova Época de Anoela. São duas perguntas que falam sobre a Semana do Bebê e sobre a primeira infância, especialmente para as comunidades mais carentes do município. Como é que isso pode ser cumprido em relação a essa questão? Tem uma pesquisa da Organização das Nações Unidas que diz que a cada dólar investido na primeira infância no bebê, se economiza 7 dólares em outras áreas para o futuro. Então, essa semana busca essa abordagem. E nos bairros mais carentes já diminuiu e melhorou os indicadores sociais. Claro que a gente quer que melhore cada vez mais, que melhore indicadores de saúde, de educação nos bairros. Por isso, a Semana do Bebê tem o papel também de despertar o olhar da comunidade para essa questão da primeira infância. Maravilha. Vice-prefeito de Canela, Gilberto César. Obrigado pela gentileza e atenção conosco. Eu que agradeço, agradeço a tia TVE pela oportunidade. Nos colocamos à disposição, sempre que necessário, para dar explicações também do trabalho que está sendo desenvolvido no município. Sem dúvida. Obrigado. 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 Obrigada.